A semana é o Marcos Couto, é o Marcos Couto, ele está aqui no link, Coronel, vem pra cá, nos atualizando, Marcos Couto, que bom ter você ao vivo no Tolerância Zero. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Cláudio Luiz, Coronel Iones e a todos que acompanham o Tolerância Zero, da sua TV Atalaia, a TV dos Sergipanos. Cláudio, você acompanhou, e as pessoas aqui de Sergipe acompanharam, um ato que aconteceu no Centro Social Urbano de Sergipe, que é o CSU, que fica na Rua de Alagoas, ali no José Conrado de Araújo. Alguns gatos apareceram mortos ali nas dependências do CSU e a polícia foi acionada para investigar, porque em cada canto que a polícia chegava, encontrava pratos com comida, encontrava gatos mortos e também produtos, assim, suspeitos. Entra, então, a Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente, que tem à frente a delegada de polícia, Jean-Lise Teles. Começou um trabalho investigativo que, no primeiro momento, as informações davam conta que havia um ato criminoso, ou seja, pessoas com raiva dos gatos, dos animais, teriam envenenado. Mas a polícia começou a fazer um trabalho minucioso investigativo e já chegou à conclusão do que realmente aconteceu. E, paz nos senhores, um trabalho de excelência chegou à conclusão que esses gatos, que apareceram mortos, foram oriundos aí de ataque de cães. Mas a delegada de polícia, Jean-Lise Teles, vai trazer outras informações que você acompanha agora. A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente recebeu denúncia de mortes de gatos no Centro Social Urbano da Rua de Alagoas. Nós, imediatamente, passamos a investigar e, no dia de ontem, colhemos imagens que evidenciam que os fatos havidos naquele local foram provocados por cachorros. Os cachorros avançam sobre os gatos e acabam causando a morte. Nós também periciamos o corpo do animal que confirma as imagens que foram nos passadas. Então, nós continuaremos investigando, mas a delegacia não vislumbrou a prática de um crime, pois foram animais que atacaram. O que faremos agora é um ofício expediente à Prefeitura de Aracaju para que reforcem a questão da grade e coloquem telas de proteção para que outros fatos não voltem a ocorrer. Parabéns à delegada de polícia, Jorge Liziteles e sua equipe. E vale ressaltar, qualquer ameaça ou crime contra animais, denuncie através do disco de denúncia 181 ou 190. Cláudio Luiz. O Marcão, muito obrigado, meu amigo.